Você já se imaginou vivendo em um mundo onde os humanos e os dinossauros convivem juntos? E o que você faria se do nada um tiranossauro rex estivesse correndo atrás de você? Se você já assistiu aos filmes do Jurassic Park, sabe que todos os dinossauros usados nos filmes são reais. Brincadeira, eu sei que eles não são dinossauros reais. Mas ver que mesmo naquela época eles estavam usando a mistura de bonecos animatrônicos com CGI, revolucionou os efeitos visuais em Hollywood. Embora dê pra perceber o uso de CGI em alguns momentos, o que eles fizeram na franquia, por incrível que pareça, é usado até hoje na nova fase dessa franquia com os filmes do Jurassic World. Então bora deixar de enrolação, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente. E dito isso, bora saber um pouquinho mais sobre como os dinossauros do Jurassic Park foram criados. Só se for na pegadinha do pão, eu tirei tudo. Eu decido quando vou parar. Steven Spielberg tinha o desejo de recriar todos os dinossauros em tamanho real. Mas isso acabaria gastando muita grana e eles resolveram criar apenas dinossauros que tinham mais tempo de tela. E por incrível que pareça, o filme não ficou ruim. Em muitos momentos, se tratando de um filme lançado antes dos anos 2000, é bizarro como é muito difícil perceber o uso de CGI nos dinossauros que estavam contracenando com os protagonistas do filme. E eu tenho certeza que quando você assistiu o filme pela primeira vez, acreditou que tudo aquilo não era CGI. Eu fui uma dessas crianças que quando assistiu o filme pela primeira vez, acreditou que aqueles dinossauros eram reais. Nós tivemos, por exemplo, a cena do T-Rex aparecendo e causando muito terror, e aquilo ali parece muito real. O bacana dessa ideia de usar bonecos animatrônicos no filme foi que esse dinossauro foi criado com a mesma altura do dinossauro original. E dentre todos os outros dinossauros, foi o que estava mais completinho junto do Triceratops. Até porque se eles estivessem completos, ficaria difícil o manuseio do boneco. Já no momento em que alguns personagens tocavam ou chegavam perto de algum dinossauro, eles não fizeram o corpo totalmente, eles só fizeram a parte da cabeça. O mais impressionante disso tudo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é que quando a gente assiste o filme, os dinossauros acabam mexendo o olho, a boca e às vezes o nariz. Isso se dá por todos os mecanismos que foram colocados para que cada dinossauro que tivesse um destaque a mais na tela, não ficasse duro, mas que pudesse demonstrar muito realismo. Acho que uma das cenas que mais destaca o trabalho da produção de arte nesse filme, foi na cena em que eles encontram o Triceratops fêmea caído no chão. E eu sei que essa cena causou muita confusão para a cabeça de muitas pessoas. Mas e se eu te contar que nessa cena, esse dinossauro não teve nenhum pingo de CGI? Você acreditaria em mim? Hoje então acredite, porque é isso mesmo. Da respiração até os movimentos, tudo foi criado para seguir aqueles comandos. Só que essa cena é muito doida, porque parece que esse gigante Triceratops estava vivo ali, no meio da cena. E para você entender melhor a delicadeza e como todos que trabalharam na criação desse boneco estavam tão atentos a tudo, esse mesmo Triceratops mexe em algum momento a sua pata. Sem sombra de dúvidas, uma cena genial na história da franquia. Agora partindo para a cena da cozinha onde nós vemos dois Triceratops. Essa cena também deixou muita gente confusa, mas e se eu te falar que nem tudo ali é verdade? Eles fizeram réplicas idênticas dos rostos dos dinossauros, e mesmo assim ainda criaram uma fantasia para que um dublê ficasse dentro. E eu juro para vocês, eles fizeram isso. Para conseguir fazer a cena da cozinha, eles iam alternando entre as cabeças de mentira e a fantasia. Assim eles iriam usar muito menos CGI, tornando a experiência dos espectadores ainda mais imersiva. Se tratando de um filme que mostra vários dinossauros, é óbvio que a aparição deles teria que convencer o espectador. E repito, o filme foi lançado em 1993, e o uso de CGI não era tão recomendado como é hoje em dia. Então para a época era muito mais seguro criar todos esses bonecos à mão. Claro que a cena clássica desse filme que marcou bastante foi quando o T-Rex aparece pela primeira vez. A realidade que eles conseguiram passar com esse boneco fez com que eles não precisassem usar muito CGI. Claro que houveram alguns efeitos, mas na cena em que as duas crianças estão presas no carro tentando se proteger, aparece a boca do dinossauro e dá para comparar o tamanho desse boneco com o tamanho das crianças. Se liga só no tamanho desse boneco comparado com alguns funcionários que estavam trabalhando no set. É facilmente três ou quatro vezes o tamanho de um ser humano. Fora que o T-Rex também tinha algumas leves movimentações na região da cabeça. Nessa cena sobre os bastidores do filme, nós vemos claramente que eles capricharam bastante nos movimentos reais das articulações do dinossauro. Os criadores fizeram uma pequena maquete de um T-Rex, depois fizeram outra maquete um pouco maior, depois fizeram uma maior ainda e só depois eles conseguiram chegar na que aparece no filme. E é claro também que se tratando do diretor Steven Spielberg, o filme vai ser muito bom. Ele estava tão focado nesse filme que nada poderia dar errado, então ele priorizou não só a história, mas também os dinossauros se aproximando da realidade. Trazendo uma experiência única para quem assistiu esse filme nos cinemas quando foi lançado. É incrível ver que todos os movimentos que foram aplicados nos principais dinossauros que aparecem contracenando com os atores foram controlados por controle remoto. Olha que bacana eles mostrando na prática como o T-Rex se movia no meio das filmagens. Ao mesmo tempo que é incrível, é muito absurdo ver isso, até porque o olho do dinossauro começa a se mexer. Se você estivesse na floresta e um boneco animatrônico aparecesse desse jeito, por mais que você saiba que os dinossauros não existem mais, você ia achar que era um dinossauro de verdade. Só que eu tenho que confessar uma coisa que aconteceu. Em muitas cenas de perseguição, você não consegue reparar nenhum resquício de CGI. E isso acontece porque eles também usaram a técnica do stop motion. Algumas das cenas, inclusive nas cenas de perseguição, quando a gente não consegue perceber nenhum tipo de CGI, elas foram feitas dessa forma. Usando a técnica do stop motion deixou o trabalho ainda mais difícil, mas é claro que o resultado ficou incrivelmente maravilhoso. Todo o empenho da produção para com esse filme valeu muito a pena. Isso porque o filme, além de concorrer nas principais premiações do mundo, também foi um baita sucesso de bilheteria, agradando muito o público. Mas calma que você ainda não entendeu o grande sucesso que esse filme fez. Só para você ter uma ideia, o orçamento para se produzir esse filme foi no valor de 60 milhões de dólares. Hoje em dia tem filme que tem três vezes mais de orçamento e não consegue arrecadar o dobro. Mas o filme Jurassic Park foi um fenômeno e conseguiu arrecadar nos cinemas do mundo todo mais de 1 bilhão de dólares. O filme só teve 60 milhões de dólares para ser produzido e conseguiu arrecadar no mundo todo mais de 1 bilhão de dólares. Esse filme é simplesmente fenomenal. Já na maior premiação do cinema mundial, o tão famoso Oscar, o filme não ficou para trás e conseguiu muitos prêmios. Eles ganharam na categoria de melhor edição de som, ganharam na categoria de melhor mixagem de som e, é claro, a categoria de melhores efeitos visuais. Ou seja, além de conseguir arrecadar no seu primeiro filme mais de 1 bilhão, conseguiu construir uma franquia que até hoje faz sucesso. E é claro que essas técnicas que eles usaram muito nos primeiros filmes continuam sendo usadas até hoje com os novos filmes do Jurassic World. Mas me diz aí, você já sabia que esses dinossauros eram bonecos animatrônicos? E quando você assistiu o filme pela primeira vez, você ficou chocado com a qualidade do filme, mesmo sendo um filme lançado em 1993? Deixa aqui nos comentários se você gosta dos filmes dessa franquia. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau!